Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Artes na Cozinha. Hoje trago para compartilhar com vocês a receita de um lanchão de forno. Vamos fazer uma delícia e compartilhar com a família, com as pessoas queridas que estão com você. Já deixa aquele joinha, se inscreve se você é novo aqui, se você já faz parte dessa família, seja sempre bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Deixe um comentário e faça para quem você ama. Tenho aqui, tem uma travessa, pode ser de vidro, uma assadeira de alumínio, não tem problema. Tem molho, tudo vai depender da quantidade, do tamanho da travessa, a quantidade de pessoa que vai estar comendo o lanche. Esse lanche é que não é uma forma desse tamanho aqui, vou deixar as medidas na descrição do vídeo. Dá para seis pessoas comerem de boa. Eu tenho dois sachês de molho pronto, tudo que tem na geladeira você vai lá e faz rápido, simples e delicioso. Eu tenho um sachê de maionese, um sachê de requeijão, vou estar misturando aqui, ó, para ele ficar mais cremosinho. Não gosto que ele fica muito molinho, porque senão na hora que você for cortar o lanchão, ele fica desmontando. Já liguei o forno a 180 graus, assim que eu comecei a gravar o vídeo, já liguei o forno, porque uns dez minutinhos já é o suficiente. Olha, procure ingredientes de marca boa, porque vai dar tudo certo. Se você tem um molho caseiro, pode estar fazendo com um molho caseiro também. Tenho aqui 250 gramas de presunto, 300 de mussarela, tenho mussarela ralada para estar colocando por cima, tenho um pouquinho de parmesão, fica a gosto também, eu gosto de parmesão porque ele dá uma corzinha a mais. Tenho duas embalagens de pão de forma, eu tirei a beiradinha, ó, para ficar quadradinho, fica um lanche bonito. E tenho tomate picado e azeitona para fazer a decoração. Nós vamos começar aqui na forma, vou colocar uma camada, não precisa colocar muito, senão vai umedecer muito o pão. Só para, olha. As crianças em casa, sem ir para a aula, então tem que fazer lanche todo final de semana, durante a semana. Então, vamos fazer isso aqui, que dá para a família toda. Você começa, olha. Primeira camada, coloquem bem juntinhos. E essas beiradinhas, vocês não precisam jogar fora, você pode estar torrando, fazendo a farinha de pão, né? Farinha de pão, como se fosse farinha de rosca, e usando para empanar, usando para fazer lanche. Dá para muita coisa, não precisa jogar fora. Molhe. Agora, mais uma camada. Mascom, requeijão e maionese. Você pode fazer quantas camadas quiser. Quanto mais alto, mais gostoso. Em cima da maionese e o requeijão, você coloca presunto. Se você colocar a mussarela, eles vão se misturarem, depois você não vai sentir o sabor de cada um. Bora. Agora sim, a mussarela. Cortar o presunto. Pequeno demais, é fino demais, e a mussarela é grossa demais. Agora só um pouquinho de... E aqui por cima, agora vai uma camada de pão. Só para o pão não absorver muito o queijo. Vamos lá. Agora, uma camadinha de molho. E aqui você, eu também tenho milho e ervilha, que eu deixei de ladinho. Eu vou estar colocando uma camada de milho com ervilha. Mas é opcional, você coloca se você gostar. Se você não gostar, continua montando as camadas. Tem que colocar milho e ervilha, porque é tudo de bom, faz a diferença. Olha. Você já pode comprar assim, ou colocar uma lata de milho e uma de ervilha. Ou você já compra o pó que vem assim, misturadinho. Olha. Agora já está colocando azeitona, palmito. Fica a gosto. Agora nós vamos colocar mais uma camada de pão. Vai colocando. E apertando bem. Agora você vem com uma camada generosa de molho de creme branco, que é a maionese e o requeijão. Olha que maravilha. Agora nós vamos colocar uma camada de presunto. E depois, moçalera. Agora eu venho com moçarela. Como eu tenho bastante, eu vou colocar mais um pouquinho aqui, que não vai ficar ruim. Mas se você não tiver mais moçarela, você pode estar deixando só com essa ralada por cima. Mas como eu sou exagerada... Mas como eu sou exagerada... Agora você vem com um pouquinho de parmesão, para dar um cheirinho e um sabor mais forte. Olha. Olha. Que maravilha. Estou esperando aí no joinha. E aquele comentário. E aquele comentário, qual o seu lanche preferido. Diga se tem como ficar ruim. Mas não fica mesmo. Tá bom? Agora tá faltando um comentário. E a receita está finalizada, feita com muito amor e carinho. Tá aqui a prova que ficou perfeito. Lindo. Dourou até um pouquinho demais. Nem precisava ter deixado tanto tempo. Não. Ficou 12 minutos. Mas esse douradinho mais escurinho é o queijo parmesão. Se você não colocar ele vai ficar branquinho por causa da mussarela. Olha. Que maravilha. Espero que vocês tenham gostado. Faça. Faça para quem você ama. Deixa aquele joinha. Sejam bem-vindos. Venham somar comigo na família New Arts na cozinha.